O Fundo Social de Solidariedade de Presidente Prudente possui um chalé que funciona como uma loja. Os produtos lá vendidos são feitos por voluntários. A renda é revertida em ajuda para os cadastrados na instituição. O Fundo Social de Presidente Prudente atende 2 mil famílias por mês. A entidade recebe as doações da população e as encaminha para os necessitados. Quem quiser doar roupas, eletrodoméstico, sofá, cama, colchão, pode estar ligando aqui para a gente que nós vamos doar. Esses materiais usados, o Fundo Social doa para as famílias que têm necessidade. Agora, no bazar são todos materiais novos. O Fundo Social de Solidariedade de Presidente Prudente possui vários projetos sociais. E agora o fundo conta também com um chalé. Localizado no Parque do Povo, o local funciona como um bazar, com muitos produtos para a população. O bazar possui produtos de utilidade doméstica, doces, roupas e acessórios. Independente da data temática, os produtos mais procurados são pó de biscuit, pano de prato e tapete e utensílios domésticos. Tem uma gama de produtos que a gente oferece com um preço super bacana. Por quê? Porque são coisas que a gente ganha, são materiais doados e o voluntário também que doa o seu tempo. Angela Donade é professora aposentada e faz parte do voluntariado há seis meses. Foi muito gratificante para mim, porque eu sei que o produto que eu ofereço para ser vendido é muito procurado e acaba rapidinho. Então seria interessante que mais pessoas procurassem o fundo social e se juntassem a nós voluntárias para que tenha uma diversidade maior de produtos para que sejam comercializados. O chalé funciona no Parque do Povo de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. Para os interessados em colaborar com o projeto do Fundo Social, o telefone de contato é o 3903-9425.